As fotos para registro. 3, 2, 1... As gato na boca. Senhora. Dar para cá, moço. Vou pegar um gato cagado, tá? É a reunião do Ragnar? Que a P total... Que a P total, sim, provavelmente vai ocorrer seu apoio, né? É isso aí. E nas proximidades, sempre nas proximidades. Sempre nas proximidades. Casal top agora, esse casal lindo aí. É nóis, amor. É nóis, amor. É assim que me fala.